Salve, salve galera! No episódio de hoje eu estou trazendo aqui mais um episódio de tutorial de redstone. No tutorial de hoje eu vou apresentar pra vocês o funcionamento completo da tocha de redstone e mostrar alguns exemplos do que a gente pode fazer com ela. E comentem aí nos comentários qual é o próximo item de redstone que vocês querem que eu faça tutorial. Mas pra começar aqui, pra construir ela você precisa de um pó de redstone e um graveto. Por ser um craft que tem menos de dois blocos de altura ou de largura, dá pra fazer esse craft no envenenamento. A tocha de redstone pode ser colocada tanto nos lados do bloco, tanto em cima, mas não pode ser colocada embaixo. Se o bloco que a tocha está colocada receber qualquer tipo de carga, a tocha é apagada. Com isso a gente pode fazer um sistema que eleva a carga de redstone pra um nível mais alto e um nível bem compacto. Dessa forma dá aqui, assim. Usando esse mesmo método, antigamente dava pra fazer um looping de carga. Antes da redstone, em alguma atualização, que não me lembro qual que foi, eles acabaram fazendo o sistema que quando tu faz a tocha piscar muitas vezes ela queima. Ó, a tocha ficou preta e ela não recebe mais energia. Ó, ela teimou. Então quer dizer que a tocha não vai receber mais energia. E a forma pra fazer a tocha voltar é só atualizar algum bloco que tá próximo a ela, que ela volta a funcionar como se nada tivesse acontecido. Utilizando esse sistema de tochas, dá pra fazer uma passagem secreta onde, por exemplo, duas alavancas têm que estar pressionadas. Aqui eu fiz um sistema bem simples, uma tocha do lado da outra, só pra ficar mais compacta, mais fácil de entrar. Então a gente, onde essas duas alavancas têm que dar baixadas pra essa lâmpada acender. Podia ser uma porta, podia ser um sistema de baú, pode ser qualquer coisa. Aqui eu usei uma lâmpada pra ficar mais, pra ficar, pra ser algo visível. Se eu desligo uma das alavancas, a tocha para. Esse sistema aqui pode ser aumentado, colocando mais tochas, e vai funcionar do mesmo jeito. Outro sistema que pode fazer aqui é um separador de itens. Aqui eu não fiz um separador de itens, mas aqui eu fiz só um pedaço dele. Onde que tem o baú, onde que esse funil é bloqueado, onde que esse funil é bloqueado pela tocha. Com isso dá pra fazer, utilizando esse sistema, aprimorando esse sistema daqui. Que isso aqui é um extra, dá pra fazer uma porta, uma porta com senha. A gente teria que baixar as alavancas corretas. Pra fazer a porta se abrir. Com as alavancas corretas baixadas, a porta abre. Se eu colocar, se eu, se eu, se eu, não fizer a padrão correto, a porta não abre. Então galera, esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir. E tchau!